Que é um resumo sobre viés de confirmação. Agora a gente teve a morte do Kahneman há pouco tempo, pouco mais de um mês, e as ciências comportamentais super em alta sempre, e viés de confirmação super importante quando a gente está falando de investimentos e tudo. Eu vou resumir em uma frase. O viés de confirmação é quando você só acredita naquilo que você já acredita. Pronto, fiquem com esta frase. Eu só acredito no que eu já acredito. E eu chuto para longe qualquer coisa que tente desafiar esta crença que eu tenho, esta certeza, esta expectativa, este valor, etc. Claro que tem a ver com o que a Titia sempre chama de semáforo emocional, que eu já falei várias vezes.